Olá amigos, eu sou o Felipe Pieroni e hoje eu vou apresentar para vocês a mais nova importação da Aquática Brasil. Os filtros com melhor custo-benefício do mercado, os filtros da SumSum. Aproveita que você está aí, já curta a nossa página e siga a gente nas nossas redes sociais. Boa amigos, nessa mais nova importação da Aquática Brasil, nós recebemos duas novas linhas de filtros Hang-On da SumSum. A linha HBL e a linha CBG. A linha HBL a gente tem o HBL 301, 501, 601 e 701. E ele é diferente de tudo que você já viu no mercado. São filtros que tem um baixíssimo consumo de energia e depois eu vou fazer um unboxing para vocês mostrando individualmente cada um desses nossos novos filtros. A gente tem a linha HBL 702, que é um filtro Hang-On que a bomba vai interna no seu aquário. Diferente dessa linha HBL que vocês acabaram de ver. Essa bomba fica 100% submersa na parte interna do seu aquário. E a gente também tem a linha CBG, o CBG 500 e o CBG 800, que diferente desses outros filtros, são filtros Hang-On com filtro UV junto. E também uma coisa muito interessante que eu vi nesse filtro, que vocês vão conseguir conferir no nosso unboxing, é que a parte do sistema de filtragem é diferente de qualquer coisa que você já viu no mercado. Então se prepara que a gente vai fazer um unboxing de cada um desses filtros. Esse aqui é o filtro HBL 702, diferente dos outros filtros da linha HBL, o 702 ele tem essa bombinha que ela fica interna no seu aquário. Ela fica submersa no aquário. É um filtro bem grande, com uma alta capacidade de filtragem, com bomba de 800 litros hora. Dá uma olhadinha no tamanho do filtro. Ele já vem com duas placas de filtragem biológica e dois refezinhos, perlon e carvão ativado. Então como a gente observou, a bomba fica interna no aquário. Ela fica 100% submersa. É uma bomba de 800 litros hora. Aqui a gente tem os acessórios da parte da bengala. Um filtro bacana, com alta capacidade de filtragem, muito interessante aí para aquários um pouquinho maiores. Tchau, tchau.